Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Pra quem não me conhece, meu nome é Maria, minhas redes sociais estão passando aqui na tela E tá começando mais um vídeo Eu tô indo ali buscar duas coisas que chegaram, se não me engano Acho que chegou minha maquininha do Mercado Pago E chegou a minha panela mexidoura Gente, tô muito feliz E hoje também o rapaz vai lá montar o armário E também o rapaz vai botar a lona, o todo, né? Então tô muito feliz Então vou achar tudo pra vocês, tá bom? Olha o presente que ele me deu, rapaz! Tá poxa! Vídeo, veio toda arranhada já? Tá poxa! Tá faltando coisa Tá não, aqui é de montar Gente, não indica o comprador não, viu? Minha panela veio toda arranhada Aqui Olha isso, olha o acabamento Olha o acabamento deles Olha que acabamento horrível Olha, já é coisada A panela veio toda arranhada Olha isso aqui Ó A panela veio toda desgraçada Não é suja isso aqui também, não Olha isso aqui Passa o dedo aqui pra tu ver A panela veio toda arranhada Olha pra isso, viu? Então, gente, eu amei o meu presente Que foi a panela mexedora Ela é de 10 litros Eu só achei que não recomendo a marca Por conta do acabamento A gente não tem cuidado Veio tudo arranhado Tudo arranhado Tudo mal acabado A panela é totalmente diferente da propaganda, né, amor? Olha como ela só Tá vendo? Toda bonitinha e tal Olha como chega Sabe? Mas, enfim, eu amei, amei E aí agora tá aqui Tô aqui na maquininha Que eu também tô doida Que é uma maquininha muito moderna Ó, veio um negocinho de carregar Vem o carregador também Veio bobina Veio várias coisas de pizza Várias coisas Pagamentos legais E aí eu tô ajeitando aqui Ó, gente, tô testando Ó Aqui diminui a velocidade Ela tá no meio, né? É, então ela tá no meio É Agora bem rápido Tá vendo? E aqui o Vê isso aqui também Que eu achei muito massa Né? Por exemplo, ó Quero que fique mexendo a panela 10 segundos E aí eu deixo aí, ó E aí provavelmente ele deve apitar, né? Aí eu sei que o recheio tá pronto E aí eu vou lá e, ó Desligo Tem isso aqui, ó, gente Que tem que se ligar 127 E pra baixo é 220 Aqui em casa é 127 E é isso, gente Tá funcionando direitinho Tirei a tomada já Eu gostei, gente Eu tô muito feliz Muito feliz de verdade Não sei... Ah, tem que desligar Muito feliz de verdade Eu achei muito massa Incrível Eu só achei que o acabamento dela Muito ruim Sério, muito ruim mesmo O acabamento E não foi, amor O acabamento foi péssimo Mas a panela em si Massa, né? Vou lavar ela Ela veio bem amassada dentro Enfim Mas funciona E minha maquininha também chegou Estou muito feliz É uma maquininha muito, muito, muito moderna E tá dizendo aqui Que aceita dois vales Dois tickets, né? E eu espero que realmente aceite Não precise fazer nada Que aí vai ser muito legal também Porque aí vai ter mais público na loja, né? Muito feliz Ei Cumpriu E deu a panela Valeu Obrigada Te amo Quanto veio Tá certo Tá certo Você tá parado aqui Assim, ó Bota a perna ali Bota a perna ali Bota a perna ali É porque nega é baixa Não, mas só a perna de dente Só a perna Mas o tamanho do buraco Será que ia puxar a travessa? Ó, gente, como ficou A gente acabou tendo que suspender Porque quando botou baixo Não fechou a grade E aí a placa perdeu tudo Mais um problema Só gasto Agora a gente vai ter que gastar no cartão Porque um bocado de coisa acabou Não dando tão certo O nome do Maria Escondeu Vou ter que mandar fazer uma placa maior Vou perder o valor dessa As paredes sujou tudo Vou ter que pintar É isso Nem sempre é fácil Gente, eu comprei, né Mais dois desse daqui Rosinha Tô na loja Desse Desse daqui, né Que eu acabei botando no balcão Botei o QR Code aqui Pra o pessoal poder escanear E comprei um espelho Pra botar no banheiro Só que aí agora Tô indecisa se eu tampo no banheiro E eu vou dar uma olhada Vou tentar arrastar Gente, eu comprei esse espelho Olha que lindo Ele foi lá na Riachuelo Na Riachuelo, gente Se eu tivesse muito dinheiro Eu compraria tudo lá Tá vendo? Ele é assim Ele foi R$130 E Nessas medidas aqui Ele é perfeito, gente Perfeito, perfeito Prontinho, gente Agora é só vou dar pra botar a minha pia Olha como é que ficou Certo Tem a outra estante ali A gente vai Eita Peste Ai, senhora Tá repreendida Tá repreendida Esse espelho foi tão caro Ai, gente Não acredito Ai, gente Não vai ter mais banheiro, não Vai ficar assim Esquece Ai, gente Ó Cantinho Né A pessoa passaria Pra cá Pelo banheiro Enfim, gente Não sei como vai ficar, não Ainda Mas eu gostei aqui Como ficou essa parte Certo? Aqui Seria o caixa E tem espaço Salgados Guardar as coisas Porque Quem vem aqui pro banheiro Não consegue olhar ali Tá vendo? Só se a pessoa realmente Quiser fuçar e ver o que tem ali Né? Mas enfim Ó Ficou um cantinho muito legal Eu gostei do cantinho E é isso aí Vai a pia aqui E dá um jeito de ajudar Essa geladeira E é isso, gente Eu não sei como vai ficar Só no dia da inauguração mesmo Que vai dar pra ter Noção de como vai ficar E é isso, gente Por enquanto tá assim Só Deus sabe como vai ser Ó A decoração ali E A árvore ficou aqui Eu vou tirar o O banheiro mesmo Porque Me irritei Tá? Me irritei Porque o espelho quebrou O espelho foi caríssimo E tava a coisa mais linda Tava super combinando Eu ia Decorar o banheiro Eu fui no shopping ontem Só pra comprar Colocoração pro banheiro Eu amei esse cantinho aqui Acho que é porque Tá bem rosinha Troquei de lugar E é isso, gente Não sei como vai ficar Delito ainda não Fechei ali E aqui dá pra eu passar certinho Ai, gente Fiquei tão chateada Então acho que eu vou guardar A moldura Mandar fazer outro Sei lá Ou Vou ver se eu mando fazer outro espelho Ou então Tá fazendo aqui Dá pra botar minha logo E embaixo Flow, né Dá pra botar Sei lá Em algum lugar Não aqui na confeitaria Vocês acreditam Que é o segundo espelho Que quebra Pro banheiro O primeiro foi de 12 reais O segundo foi de 130 E eu não vou comprar outro Porque É alguma coisa dizendo Pra não ter banheiro Não ter espelho Então não vai ter não Não vai ter Porque eu acredito Nessas coisas Não vai ter banheiro não E é isso, né Dias de luta Dias de glória Dias de luta Dias de glória Tô mexendo, gente Fazendo alterações Eu deixei os copos aqui, ó Porque assim Eu já vi a confeitaria mostrando E eu acho que não tem nada feio aqui, né Com os copinhos aqui Bonitinhos e tal E aqui eu vou deixar Pra esconder coisas mais feinhas Tipo açúcar Liquidificador Pra fazer suco de fruta Alguma coisa, né Que não seja legal de ver Porque como o cliente Não vai mais passar pra cá Só vai estar de frente Ele só consegue ver isso aqui, ó Entendeu? E aí a visão do cliente É essa daqui, ó Vem pagar E ele vê Aquilo ali Que é melhor do que eu deixar ali, né Que aqui o cliente Tá escolhendo E ele vê Coisinha bonitinha, né Sei lá Eu gostei desse cantinho Então, gente Deixa eu explicar tudo Pra vocês Meu sofá acabou Não chegando hoje, tá O todo Acabou ficando Mais alto Porque não dava Pra fechar a grade Então acabou Comendo a placa Eu mandei Fazer outra placa É Mandei fazer placa Pra botar na frente do banheiro Não é escrito banheiro e tal E não vou usar Porque eu também não vou usar Mais o banheiro Comprei o espelho O espelho quebrou Reprendi Em nome de Jesus Meu sofá Não tá pronto ainda Só segunda-feira Hoje é sexta-feira Hoje eu vou viajar E eu só volto Sei lá Segunda, quarta Não sei o que dia eu vou voltar Né Viajar de carnaval Vou relaxar também Parar de pensar um pouco Na confeitaria Ver como é que E deixar as coisas rolar, né Vai chegar lustre Agora só E Acho que mais nada Só lustre E meu liquidificador Agora E aí só botar o sofá Terminar de ajeitar E inaugurar, tá Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Tá bom Então eu já vou deixar Esse vídeo aí Carregado pra vocês Postar Porque vocês sabem Que eu já vou ficar Esses diazinhos Sem postar vídeo E eu posso estar Gravando vídeo Viajando, né Que eu sei que não vai dar Tanta visualização Mas se vocês quiserem ver Vocês comentam já Aqui embaixo, tá bom Eu não sei se vai ter Internet lá na praia E é isso Um beijo Fiquem com Deus E é isso